Atenção, com muita calma, com muita atenção, prestaram, entenderam tudo o que eu falei, fizeram perguntas, prestaram atenção em cada palavra que eu disse ali, que não é muito diferente do que eu falei aqui, certo? Receberam o protocolo em mãos, o protocolo aqui, receberam o protocolo, o Dr. Deolchev receberam em mãos o protocolo e asseguraram, claro, para me tranquilizar, eu não tinha dúvida nenhuma disso, que vão tomar as providências necessárias. Até porque eu ressaltei, certo? Que o assunto é muito grave e todos os documentos estão acompanhados, estão anexados. A denúncia ainda vem mais aditamento a essa peça, sem prejuízo de outras que estaremos fazendo. Pessoal, dito, pedido nas operadoras do Bolivar, o assunto da Câmara de Cuiabá, a Assembleia Legislativa, entendeu? E as demais autoridades competentes que precisam se atentar à violência institucional, a violência discussão, deinetes, apoias,uman e porém. Obrigada.